Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Mantendo a pena sonho Hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Crescido veio da lama Maloqueiro sangue bom Ele cantou a quebrada Com o seu talento raro E foi se destacando Guerreiro mente blindado Virou o comentário Na banca dos vagabundos E até ela sema só Nome verde esbravado o mundo